Eu vou para a escola inglesa porque eu tenho bons amigos e excelentes professores. Assim como o seu Dirceu, os alunos desta turma gostam muito das aulas de inglês. A idade é apenas um número para eles. O que realmente importa é a vontade de aprender. E isso eles têm de sobra. Nossa equipe foi muito bem recebida com vários cumprimentos no idioma. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Como você vai? Eu vou bem. Obrigado pelo tempo que eu passei hoje. O que você falou? Estou falando muito obrigado que vocês dispuseram do tempo de vocês para vir aqui hoje. Estou dizendo boa noite. Todos aqui têm mais de 50 anos e fazem parte de um subprojeto de extensão do curso de licenciatura em letras português e inglês, coordenado pela professora Didier. As aulas iniciaram em setembro de 2022. No início nós éramos em 8 pessoas, 8 alunos e com 3 professoras. Então, um grupo de 11 pessoas aqui. E aí o grupo cresceu um pouquinho e hoje nós temos 12 estudantes. Além de adquirirem conhecimento em inglês, os alunos incorporam o uso do celular como uma ferramenta de aprendizado durante as aulas. Eles querem aprender a conversar. A gente faz outras práticas também, mas a prática da conversação é em todas as aulas. Além disso, a gente também tem o letramento digital, que aí é feito por uma das meninas, pela Bianca, né? Que ela, então, gosta dessa área e ela traz sempre exercícios, atividades. E a gente vai trabalhando com o celular, com e-mails, com as mídias, dessa forma. Os alunos que anteriormente não tiveram a oportunidade de aprender o novo idioma, agora aproveitam a maturidade da idade para adquirir esse conhecimento. É gostoso porque a gente tem que aprender uma língua a mais, né? E você... Pouco eu aprendi, sabe? Porque muito eu faltava na aula, né? Daí deixei de aprender certas coisas. Mas se você sair em algum lugar e tem alguém falando em inglês, eu sei responder. Nunca pensei em desistir. A gente começou com os cumprimentos, com os verbos, com as cores, com os números. Essa questão eu já tinha esquecido um pouco, porque era muito tempo longe da... Não fazia inglês, mas foi bem tranquilo. Foi muito bom, porque na escola, no ginásio, eu fiz o científico, ainda do tempo do científico. Então, eu tive aula de inglês. Mas passaram seus anos, o tempo, a gente foi para algumas atividades de trabalho. E muita coisa ficou na gaveta, né? Como se diz assim. Então, foi muito bom a gente reaprender muitas frases, objetos, coisas que a gente havia esquecido. Então, foi uma excelente relembrança, né? E é muito bom a gente saber uma nova língua, uma outra língua. Pessoas com mais de 50 anos que têm interesse em aprender inglês em 2024, podem participar do curso no próximo ano. Basta entrar em contato com o Departamento de Extensão da UTF-PR em Pato Branco.